Muitos acham que eu não ia durar, eu cheguei longe Tô lutando desde os meus onze, hoje dezenove Deixar a família bem pra mim já é o bastante Eles não sabem o que fazer, viver nesse corre Nem fiz a metade que fiz e quer vir falar de mim Eu me pergunto pra Deus por que tem que ser assim Hoje eu vejo o mundo na minha nova Lamborghini Nas antigo olhava carro quando era menos assim Agora todas elas querem meu WhatsApp Tô sobrecarregado com essa falsidade Tô contando meus dedos só hoje de verdade Em Jesus abenço Tô nessa vida e não posso parar Muito dinheiro tem um pra contar Minha família tem o que cuidar Sei que não posso ramelar Minha fiel já joga pra ela ir no salão Procuro a presente, chave nova da mansão Faz o bem que tu vai além Tempo mostra quem é quem Não desmereça ninguém Ninguém é melhor que ninguém Hoje eu tô de carro, também botei na valente No Spotify, o meu nome tá lá na frente Tá ligado que não é empresa ou presidente? Sou surpreendente Faz o grana, tem o grana, muita grana Oh my god Se eu quisesse, comprava a terra Arromba, sabe que não quer agir? A gente que eu boto nesse tabaco na rabuda É pra tu que sabe que o pai é pra troca Que sabe que o pai é pra ter Sabe o que nós bota pra fuder De mato cantar até amanhecer Pedrinha e caipaço no rolê No rolê Nem tu achou que não ia durar, eu cheguei longe Eu lutando tensos, meus onze, hoje dezenove Deixar a família bem, pra mim já é bastante Eles não sabem o que fazer, vivendo esse corre Eu fiz a metade que fiz e quer vim falar de mim Eu me pergunto pra Deus por que tem que ser assim Hoje eu vejo o mundo na minha nova Lamborghini Nas antigas olhava carro quando era menos assim Fazer grana, ter um grana, muita grana Oh my god Se eu quisesse, comprava até o barro Não tem agir A gente que eu boto nesse tabaco na rabuda É pra tu que sabe que o pai é pra troca Que sabe que o pai é pra troca Que sabe que nós bota pra fuder Elas querem o carro e o paz Elas querem o carro e o paz Duvas horas, vês, como vai o paz Onde vem o carro é praрасino? Onde vem tem acabato? Onde vem o cooper Onde vem o seu jij hunting? Onde vem o naturam?